Alguns meses atrás eu fiz um vídeo aqui como receber um salário mínimo 1.212 do fundo imobiliário MXRF11. Gente, renda passiva mensal, aquela que você não precisa mais trabalhar para obter, eu tenho certeza que ainda continua sendo o sonho de muita gente, inclusive o meu. Se você não tem esse sonho, desculpa, eu tenho. Bom, claro que hoje o salário mínimo está a 1.302 e eu vim fazer uma simulação baseada agora nesse valor. Mas peraí, primeiro eu vou fazer três simulações, tá? A primeira sobre 10% do salário mínimo atual, 20% do salário mínimo atual, o salário mínimo atual, usando como base de cálculo o último provento que vai pagar agora em fevereiro, tá? E, claro, também vou fazer um último cálculo, bem rápido, sobre a média paga dos últimos 12 meses. Porque sim, o último vídeo que eu fiz desta forma, eu expliquei que eu não ia tomar como base a média, que seria o quê? Os proventos recebidos pelo período de 12 meses dividido por 12. Tá? Então, eu avisei que eu não ia fazer, mas mesmo assim eu recebi comentário, tem que se fazer pela média. Mas eu avisei que eu ia tomar como base o último provento pago. É só tomar como base a média paga, não muda nada, somente o valor. Porque o cálculo, a forma que eu vou fazer seria a mesma coisa, tá bom? Preciso também explicar, para ficar mais fácil aí de fazer os cálculos, é que 10% do salário mínimo corresponde a 130,20 centavos. 20% do salário mínimo corresponde a 260,40 centavos. E, claro, o nosso terceiro montante aí a fazer a simulação, o capital é 1.302, o que corresponde ao salário mínimo na sua totalidade hoje. Bom, é o seguinte, e por que que eu estou pegando esse provento agora pago, né, em fevereiro de 2023? Porque eu também vou simular como se a pessoa tivesse investido de uma única vez todo o valor, já para ter no mês seguinte, né? A gente sabe que, claro, quem não pode fazer isso vai acumulando cotas, ok? A gente já sabe disso. Mas e se eu tivesse agora todo o dinheiro para investir, né, tivesse investido o mês antes da data com, ou seja, o mês anterior, mas antecedendo a data com, e eu tivesse aí o direito a receber os proventos agora em fevereiro de 2023. Por isso, eu não pego a média, eu pego o último provento. Agora sim, como eu falei, vou fazer também sobre a média, ok? Primeiro, sobre o cálculo de 10% do salário mínimo atual, que é 130,20 centavos. Então, eu peguei 130,20 centavos, dividi pelo provento atual a ser distribuído, que é de 11 centavos, e deu um total de 1.183. Ou seja, isso seria o total de cotas, ok? Novamente, eu peguei agora os 1.183 e multipliquei pelo quê, né? Pelo valor atual de 10,8 centavos. Lembrando que esse é o valor de hoje, e eu sei que para receber teria que ter esse valor no dia que comprou o mês passado. Porém, o mês passado ele oscilou muito entre 10,05, 10,15, 10,8, 10,10. Então, sim, é possível, eu peguei isso como base, tá? E aí, multiplicando por 10,8 centavos, daria um total aí de 11.931,05 centavos e mais alguns avos, tá? Esse seria o valor investido para se adquirir aí as 1.183 cotas e receber aí, né, 130,20 reais de proventos, ou seja, né, 10% do salário mínimo atual. Agora, o cálculo é sobre 20% do salário mínimo atual, que está no valor de R$260,40, tá? Então, eu peguei esse valor, R$260,40, dividi por 0,11 centavos, que é o último provento agora provisionado a ser pago em fevereiro de 2023, e chegamos a um total de 2.367, né, vírgula 27, ou seja, né, precisaríamos desse total de cotas do MXRF11 para estar recebendo aí os R$260,40, tá? Agora, depois que nós pegamos 2.367, né, e os centavos e mais os avos e multiplicamos pelo valor atual da cota de 10,8 centavos, chegamos ao total que seria necessário 23.862,10 centavos, caso a pessoa tivesse comprado o mês passado essas 2.367 cotas, e se realmente estivesse a esse valor de 10,8 centavos. Lembrando mais uma vez que o mês passado ele esteve tanto mais em conta como mais caro, um pouquinho mais caro do que esse valor. Então, esse seria aí a quantidade de cotas necessária para estar se recebendo hoje 20% do salário mínimo de MXRF11. Tomando para a base de cálculo o valor atual da cota de 10,8 centavos e o preço do provento a ser pago, né, esse mês de 11 centavos, para se receber um salário mínimo atual, 1.302, seria necessário aí ter 11.836 cotas. Isso porque eu peguei os 1.302 e dividi pelo valor de 0,11 centavos. Agora, para saber quanto que era necessário ter investido, tomando como base o valor de 10,8, você tem que se multiplicar a quantidade de cotas pelo valor da cota, ou seja, pelo valor de base, né, a ser calculado 10,8, e chegamos a um total de 119.310,54 reais. Esse seria o valor, caso a cota estivesse a 10,08 centavos, né, de ser investido em MXRF11 o mês passado, para se adquirir essa quantidade de cotas e já receber este mês um salário mínimo somente de MXRF11. Agora, tomando como base a média paga nos últimos 12 meses, que foi de 10 centavos, já que ele pagou nos últimos 12 meses 1,23 por cota, bem, vou fazer somente sobre o valor do salário mínimo. Então, eu peguei o salário mínimo atual, dividi pela média, que foi 10 centavos, e chegamos a um total de 13.020, ou seja, 13.020 cotas. Agora, eu calculo aí agora 13.020 vezes o valor da cota de 10,08 centavos. Bom, seria necessário um total de 131.241,60 reais. Porém, seria assim, né, se caso esse valor fosse a 12 meses atrás, e a 12 meses atrás a pessoa tivesse comprado uma única vez, porque eu peguei como base agora, a média paga nos últimos 12 meses. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, e já quero perguntar para vocês. Esqueceram de dar aquele like lá no comecinho do vídeo? Hã? Ó, chegou a hora, tá bom? Para não passar desapercebido. Gosta do conteúdo que eu posto aqui? Ó, se inscreva. Acha que vai ajudar alguém? Compartilha, tá bom? Tchau!